Qual tipo de sanção, ministro, o senhor faria, o senhor fará, caso esse pele da censura não passe aqui no Congresso? Deputada Carla, primeiro o que a senhora chamou de pele da censura é de autoria de um senador, Alessandro Vieira, e foi aprovado no Senado e tramita na Câmara, não é um projeto do governo. E o deputado Orlando, que estava aqui, é o relator e, obviamente, ele tem uma posição em defesa da liberdade, da democracia, que é a mesma posição do governo. Agora, isso não significa liberou geral. A senhora veja, por exemplo, esse caso trágico de anteontem, do menino que matou o outro na escola. A senhora sabe onde eles trataram desse assunto? Na plataforma Discorde. A senhora acha que é razoável que plataformas sejam usadas para mutilação, para pornografia infantil, para instigação de suicídio, para trama de assassinatos? A senhora chama censura, prevenir crimes, reprimir crimes, investigar crimes? Nós chamamos isso de cumprimento da lei. Por isso, nós estamos, sim, lutando. E as medidas que eu faço são paradas na lei.